Na tela pra vocês, isso é vagabundo comemorando. Isso é vagabundo comemorando a morte de outro criminoso. Com o que nas mãos? Fuzil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis fuzis. Luneta. Aí você tá vendo tudo quanto é tipo... Rapaz. O Rio de Janeiro não é para amadores. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo da maldade. A morte do irmão do miliciano Tandera é comemorada pelos rivais do Pão de Duzinho. Teve baile funk em Santa Cruz. Você tá vendo na imagem ele, Delcinho, que foi baleado no confronto com policiais da Draco e da Cori. Ele estava nesse sítio em Nova Iguaçu. Era o segundo na hierarquia. Tá aí a imagem forte. Perdão. Outros três integrantes do bando também morreram. Inclusive, o 03, que era responsável por toda a logística de Tandera conseguir fugir tanto dos inimigos e também da própria polícia. Armas e roupas imitando a farda da polícia também foram apreendidas. Está aí a imagem forte. Marcelo Carregosa tá aqui comigo. Mas é ao vivo que eu vou com o Jackson Silva, direto da cidade da polícia, atualizando essas informações. Por quê? Se trata de um cara importante, de uma hierarquia ali do grupo que está em guerra com outro grupo, que a polícia monitora para não se fortalecer com essa morte também, né, Jackson? São dois pepinos, dois abacaxis para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Boa tarde pra você. Olá, Isabel e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Só lembrando que o Deloson Lima Neto, o irmão do Tandera, foi baleado em confronto com policiais civis. Como é que aconteceu essa operação, Isabel? Aconteceu por volta das seis horas da manhã de sábado. Os policiais receberam informações dos serviços de inteligência e partiram pra lá com o helicóptero. O helicóptero sobrevoava a região, enquanto os policiais da Core e da Draco seguiam por terra. Assim que cercaram o local, os criminosos, né, os milicianos, atiraram contra os policiais. Os policiais revidaram e o Delcinho, que é o irmão do Tandera, foi baleado. Os outros também atiraram e também acabaram morrendo. Os policiais se aproximaram e conseguiram ver vários fuzis apreendidos, que a polícia apreendeu. Também várias munições, mais de 200 munições, estavam nesse sítio onde eles se escondiam, né, e faziam uma reunião também entre esse grupo. E desse próprio sítio, eles faziam uma reunião também para atacar outras milícias da região. Vamos então falar com a delegada Tayane Moraes, que está ao nosso lado. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Um baque na milícia, mais uma vez, sobretudo o Tandera, que infelizmente inferniza, né, ou acaba atingindo os moradores da Baixada Fluminense. Como é que foi essa ação? Exato. Bom dia, Jackson. Bom dia, Isabelle. Foi uma ação que empenhou mais de uma unidade, a gente contou com a CORE também, em campo. É uma ação que teve um efeito totalmente dentro daquilo que a gente é preparado para entregar para a sociedade. Então, não teve efeito colateral. A gente entrega os trabalhos efetivamente da forma como a gente se propõe a fazer. capturamos os criminosos e aqueles que se opõem à força do Estado, à força da polícia, realmente eles vêm a ser neutralizados, como foi o episódio de sábado. Então, a Draco, ela entrega, mais uma vez, mais um serviço em parceria com a CORE e a toda a instituição polícia civil, exatamente nos termos do que se espera de um trabalho de polícia judiciária. Isabelle Benito. Doutor, a gente está vendo aí um problema, assim, a polícia na captura e no trabalho muito difícil, porque a gente está falando do 02 e do irmão do Tandera, diante de toda a força que a gente sabe que essas duas facções rachadas, hoje podemos falar duas facções, mas na verdade que é proveniente de uma grande força, de poder econômico, de poder bélico, de imperar poder por maldade em localidades. Mas o grande desafio da polícia é o seguinte, não poder recuar diante de encontrar uma liderança como essa, mas também monitorar para esse bonde aí que está comemorando, não conseguir o objetivo de tomar a área, porque na verdade, enquanto eles ficam disputando entre eles, a polícia tem uma missão dobrada, que é você combater um lado e não deixar o outro progredir, né? Exato. Eles têm as divisões entre si dentro do ambiente criminoso, mas a gente só tem uma bandeira, a gente só tem um lado. Então, quem se opõe às normas do Estado, quem se opõe à atuação da polícia, está do mesmo lado. Então, a gente não tem essa bandeira, a organização A, B ou C. É crime organizado, tenta impor um poder paralelo e é o nosso dever combater isso. Então, é assim que a gente age. As guerras internas deles, os combates internos deles, não nos afetam. A gente não tem ingerência e não tem valoração acerca disso. A nossa valoração é crime e não crime. Estando no crime, a gente combate, a gente captura e a gente vai até o último uso de instância de força que o Estado pode se fazer para poder impor a sua autoridade. E foi isso que a gente fez essa semana com êxito e trouxemos essa operação agora para mostrar para a sociedade e entregar mais um trabalho. Fala, Jackson! Isabelle, sua importância dessa operação... A gente imagina só, o Delcinho, ele era o responsável pelo arsenal da milícia dominada pelo irmão dele. E a terceira hierarquia, que era o Fofo, era o cara de frente, né? Que ia para frente e também brigava com outras facções criminosas, entre elas de milicianos também que são inimigos. Então, nesse momento, podemos dizer que a base do Tandera foi destruída. Então, certamente, imagina, está tentando reequilibrar aí essa base dele que foi destruída pela polícia civil. Sim, é da essência do crime organizado. Toda vez que eles sofrem algum tipo de baixa, eles se recompõem com uma velocidade ímpar em relação a outras modalidades criminosas. Então, sim, toda vez que algum degrau da escada ou da pirâmide em que eles se organizam sofre algum tipo de baixa, algum tipo de perda, eles tentam se reorganizar de forma rápida. E exatamente nesse sentido, a polícia civil já trabalha há alguns anos na questão da inteligência, na questão da investigação, para que depois de ações como essas, o trabalho permaneça. E é o que a gente faz hoje aqui na polícia. A gente vai ver agora a reportagem completa dessa operação, que terminou na morte do irmão do miliciano Tandera, nesse confronto com a Cora e com a Draco, que a doutora está falando agora, lá na Baixada. Veja. A comemoração foi do grupo Rival, que controla a comunidade de Manguariba, em paciência na zona oeste do Rio. A noite, mais uma ação de milicianos rivais. Dessa vez, na favela do Bodo, em Santa Cruz, na mesma região. Delson Lima Neto, o Delsinho, foi morto neste sábado em um sítio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Delsinho estava com uma camisa imitando o uniforme da polícia civil. Ao lado dele, um fuzil, que ele teria usado durante o confronto com policiais civis. Mas três homens morreram na troca de tiros. Entre eles, o Renato Alves de Santana, mais conhecido como Fofo. Eles foram neutralizados após uma intensa troca de tiros, com a equipe, com os agentes da Draco e com os agentes da Core. Houve uma fortíssima resistência quando os agentes chegaram e eles foram baleados. O Delsinho é irmão de Danilo Dias Lima, o Tandera, que controla vários bairros de Nova Iguaçu e outros pontos da Zona Oeste. A operação começou por volta das seis horas da manhã, após dados de inteligência apontarem que os milicianos estavam no sítio. Um helicóptero sobrevoou a região, enquanto homens da Draco e agentes da Core seguiram por terra. Os policiais cercaram o local e foram atacados pelos paramilitares. Os agentes apreenderam fuzis, pistolas, coletes à prova de balas e roupas imitando a farda da polícia. Segundo a polícia civil, o Delsinho era o segundo homem na hierarquia de Tandera e Fofo, o terceiro. O miliciano Delsinho, que é o 02, o segundo na hierarquia da milícia do Tandera, ele é tido como uma pessoa extremamente cruel, ele costuma cometer assassinatos. E a polícia civil está atenta a essa movimentação, inclusive essa movimentação sucessória. Quem vai suceder? E os esforços continuam para a gente chegar na cúpula, inclusive prendendo o Danilo Tandera. Eles são investigados como os responsáveis pelo desaparecimento de quatro jovens. As vítimas sumiram no dia 12 deste mês. São elementos de inteligência que naturalmente precisam ser checados, precisam de um aprofundamento investigativo, que certamente será feito pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, que investiga o homicídio. Na última sexta-feira, houve buscas pelos corpos do Rio Guandu, em Nova Iguaçu. Na semana passada, os agentes prenderam Nicolas de Oliveira Teixeira do Nascimento, mais conhecido como Derique. Segundo a polícia, ele também faz parte da milícia ligada à Tandera. A disputa pelo território entre Tandera e Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, já deixou dezenas de mortos em diversos pontos do estado. O Zinho assumiu o controle das favelas após a morte do irmão, o Wellington da Silva Braga, o ECO, em junho do ano passado. Zinho e Tandera são procurados pela polícia. Quem tiver informações sobre o paradeiro deles, deve ligar para o Disque Denúncia. A gente sabe, são várias delegacias especializadas que contribuem com a informação. Na semana passada, a gente teve duas prisões de milicianos. Eu comecei a falar que a doutora Amin também estava aqui, que é o titular da DRE. Eu falei, a polícia civil e a especializada é muito importante por causa disso. A Draco, com as informações que correm no entorno. Eu senti, a gente trabalha muito tempo com isso. Você sente quando a polícia está no caminho certo, que ela vai. E aí, é bom um recado para a vagabundagem. A polícia civil, meu filho, a hora que ela encontra o caminho, ela vai. Então, não adianta você fugir. Não adianta você ir aqui. O teu caminho acabou. O teu caminho acabou. É isso que acontece. Fato é que você tem duas prisões de milicianos em Nova Iguaçu. E você tem o bote da Draco em seguida, no final de semana, naquele sítio com o 02, que era nada mais, nada menos que irmão do Tandera, responsável por todo o armamento, que a gente sabe que é grande. E o 03, que é o grande articulador, que é o fofo, articulador das fugas. E do Tandera conseguir escapar tanto tempo do inimigo e da polícia, né, doutora? Exato, Isabelle. Exatamente como você falou. É um ganho para a sociedade e é um trabalho de tantas equipes e tantas unidades de uma só instituição que a gente acaba refletindo exatamente, para quem está de fora, esse corpo. Esse corpo que é o trabalho policial. Então, realmente, a ação de sábado foi da Draco com a Core, mas até esse momento, a gente já teve força-tarefa de combate a grupos de organização criminosa no formato de milícia. A gente já teve reunião de esforços no setor da inteligência, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A gente já teve as mais diversas investigações até se chegar ao produto final, que foi agora essa entrega de uma parte de todo o trabalho que vem sendo feito. É exatamente como você falou. É uma instituição combatendo um tipo de criminalidade que tenta assolar a sociedade fluminense e não vai conseguir. Marcelo Carregosa, a importância agora da polícia aproveitar esse momento, né? Porque, assim, é o bonde do tal, é o bonde daqui, mas é importante aproveitar esse momento, né? Exatamente. Primeiro, eu vou dar os parabéns para a doutora Tayane, para o doutor André, para o doutor Tiago, pelo esse trabalho excepcional da Draco, né? Muito importante. Isso é um baque, é um baque sentido. E na hora que, querendo ou não, você atinge uma cúpula, mesmo que seja uma cúpula intermediária, você tem uma discussão sucessória ali. Então, você tem um momento de desarticulação. Então, vem mais informação, mais trabalho para ser realizado, obviamente, pela Draco. Então, assim, isso a polícia já sabe fazer esse tipo de trabalho, né? Isso daí já é o dever de casa da polícia, que a Draco faz muito bem, é dar aula nesse aspecto. Obviamente, vai ter agora, sim, uma mudança aí de... Porque vai ter que ter novas pessoas ligadas à logística, armamento. Esse baque do armamento é mais importante do que a própria da logística, porque a milícia, principalmente a milícia do Tandera, ela financia invasões de outras milícias menores, em determinadas áreas, com pessoal e com armamento. Então, a pessoa ligada, que é o caso do irmão do Tandera, desse armamento, é um baque nessa disputa territorial que eles estão tendo nesse momento. Porque eles têm que se reorganizar nessa questão. Então, isso é informação, isso é, sim, a curto e médio prazo, uma diminuição até possível de disputas territoriais do crime organizado. Então, é muito importante, sim, essa operação muito bem realizada da Draco, fim de semana. Ô, doutora, a linha de continuar, porque a Draco, ela continua no monitoramento disso tudo e também monitorando o outro lado, né? A gente tem que deixar bem claro isso daqui, que é um baque real. Bandido, pra vocês não tem que ter rótulo, é óbvio, está ali na criminalidade. Mas é o monitoramento de tudo que vocês têm da Zona Oeste e da Baixada, né? Exato, é um trabalho completo, a gente monitora aquilo que nos cabe e combate exatamente aquilo que nos cabe, como você falou. Não tem rótulo e a gente continua, porque é uma movimentação dessa. Como até o Carregosa empregou a expressão, na cadeia sucessória, né? Vamos tomar emprestada aqui essa expressão. É uma movimentação intensa que acontece em todos os segmentos, independentemente do lado em que esses criminosos agem, operam, enfim. Isabelle, uma informação também importante, que falei com a Dra. Tayhane agora, sobre a operação, tá? Durante a operação, após a morte desses criminosos, eles apreenderam celulares e os agentes estão verificando se há informações nesses aparelhos de agentes públicos que estariam facilitando todo esse esquema da milícia na Baixada Fluminense. Agora, algo muito importante também durante a operação foi o uso do helicóptero. Enquanto o helicóptero sobrevou a região, isso facilitou o trabalho dos policiais para que conseguissem prender esses milicianos ali na região, né, doutora? Exato. A gente havia conversado aqui sobre o empenho dos helicópteros na ação de sábado. A decisão judicial, especificamente voltada, né, para o estado do Rio de Janeiro, impedindo determinadas medidas, inclusive o empenho do helicóptero, refletiu um impacto muito danoso, a gente verifica isso, né, com um certo período de tempo após essa medida de proibição. E depois de tudo, quem chega junto, quem tá no local, quem vai fazer ali, colocar a mão mesmo no prato quente, é a polícia civil. Então, a gente, com o empenho do helicóptero, a gente consegue garantir as vidas policiais, a gente consegue garantir a zero a ocorrência, né, a existência de eventual efeito colateral e apenas são neutralizados aqueles que realmente se opõem abrindo fogo contra os nossos policiais e a gente consegue entregar um trabalho como esse, onde os envolvidos com o crime pagam pelas suas escolhas. Ninguém além deles, sociedade ou policiais, porque todas as vidas, sim, importam, mas quando a gente consegue operar com todos os recursos que a gente tem, a gente consegue realmente fazer valer essa máxima, que às vezes é colocada de forma assodada em alguns locais. Bom, doutora, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Nessa localidade onde a gente viu o embate entre a GITS da Draco com o Zinho, com o Zinho, não, perdão, com o Delcinho e com o Tandera, eles estavam ali de uma maneira que parecia passageira, eles estavam ali, era um local em que eles utilizavam para a fuga, o que eles estavam fazendo ali, deu para perceber fisicamente com a chegada dos policiais após o confronto? Sim, era um ambiente onde eles mesmos estudam, eles verificam ali a questão do empenho de monitoramento, a questão de um certo conforto para a atuação deles, de modo que eles tentem perceber a aproximação policial. Então, esses ambientes escolhidos por eles são, para os mais variados motivos, eventualmente para guarnecer arsenal, para guarnecer quantias em dinheiro, para esconder pessoas foragidas da justiça e sim para o deleite. Eventualmente, eles ficam em ambientes mais distantes ou mimetizados na sociedade ali, para tentar passar despercebido, disfarçado. São várias estratégias, exatamente porque são várias frentes. Então, existem esses ambientes de lazer, de convivência, dentre os envolvidos com a atividade criminosa, e existem os ambientes que eles destacam efetivamente para levar efeito a todo o substrato das práticas criminosas, como crime, quantias em dinheiro, pessoas envolvidas no crime e tudo mais. É uma gama tão farta de frentes que eles abrem, que fica até difícil a gente reduzir, mas de forma bem ampla. Eles operam nos lugares mais variados e utilizam, sim, também, não só de centros mais populosos, como de locais mais ermos, de acordo com os interesses ali pontuais. Jackson, obrigada pelas informações. Doutora, estou aqui acompanhando até alguns comentários do pessoal, mandando fazer mil perguntas em relação a uma curiosidade, porque desde o eco não se via, assim, né, porque a gente fica com nomes conhecedores de uma operação desde aquele dia 12 de junho, num sábado, o Delcinho, mais uma vez, e coincidentemente foi num sábado, né, a gente está acompanhando e as pessoas querendo. Pergunta isso, pergunta aquilo para a doutora. Doutora, muito obrigada pelas informações ao vivo, maravilhosa, como sempre. Ela sabe toda a minha admiração por ela. Oi, Jackson, pode falar. É só uma pergunta. Assim que nós entramos com a doutora várias vezes aqui na Drap, nos perguntamos como é que ficaria ali a população em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o Tandera acaba liderando, né, a milícia dele naquela região. Então, hoje, a doutora pode falar que já é um recado para o Tandera. O irmão dele morreu com outros comparsas, então fica um recado para ele, né. E a sociedade já pode ficar meio que em paz com relação às investigações contra o Tandera, né, doutora? Isso, Jackson, assim, eu até, eu vou até fazer uma colocação um pouco mais específica, né. O nosso recado é para a sociedade, a gente não se comunica com o crime, a gente não manda recado para criminoso, a gente trabalha e entrega os trabalhos. Então, o nosso recado é para a sociedade, a polícia se empenha dia e noite, como a Isabela e o Jackson muito bem colocaram, a gente trabalha sábado, domingo, madrugada, feriado, a gente não tem um horário comercial, onde a ocorrência demanda, a polícia civil vai chegar, a hora que for, o dia que for, para entregar isso sim, para quem paga seus impostos, para quem se esforça efetivamente para fazer disso aqui, né, uma sociedade, a gente entrega o nosso melhor e a gente não vai parar. É isso, doutora Taiana, um beijo para você, obrigado. Vamos passar e tomar café contigo aí, tá? É na cidade da polícia, uma hora dessas. Jackson Silva... Venha, venha. Vou sim, pode deixar que eu vou. Jackson, um beijo para você, Obrigada, querido, pelas informações ao vivo aqui com a gente.